Uma família de Londres se muda para uma cidadezinha isolada na Irlanda porque o marido da família vai fazer uma pesquisa para uma nova construção naquela região. Porém, quando ele começa a adentrar na floresta e passar dos limites lá da civilização, ele começa a receber visitas inesperadas de seres que habitam aquela floresta. Mesmo após todos os alertas da população local, agora eles precisam lutar pela sobrevivência. Vamos falar um pouco sobre a maldição da floresta depois da vinheta. Talvez não seja um dos filmes mais fáceis de encontrar nos cinemas porque está tendo uma distribuição relativamente bem limitada. A maldição da floresta, o The Hollow, como foi lançado lá fora, também com o nome de The Woods, é um filme britânico que explora o folclore irlandês e é uma coisa muito interessante você ver esse tipo de filme que não é americano chegando nos cinemas brasileiros. Logo de cara você já pode gostar bastante da ambientação nessa coisa de floresta irlandesa e toda a casa, os utensílios, enfim, a cenografia está muito maneira, está muito única, está bem diferente do que a gente está acostumado com filmes de terror. A casa também parece bem pequena, os cômodos são pequenos, meio claustrofóbicos e essas câmeras sempre estão muito próximas das pessoas, sempre acompanhando o que está acontecendo. Após o pai da família começar a investigar a floresta, demarcar as árvores que vão ser derrubadas para aquela pesquisa, para aquele desenvolvimento daquela região, ele também encontra alguns indícios de alguma coisa que está muito errada, alguns animais mortos, um fluido preto que se espalha em vários ambientes. E esses indícios ganham um pouco mais de força quando a população local começa a falar da sua cultura, do seu temor e do que eles deveriam estar fazendo e sair dali. Após quebrar a regra de não entrar na floresta, os seres que vivem na floresta começam a invadir o local dos humanos. Isso também serve como uma crítica ambiental, que você vai ter alguns trechos ali de como o ser humano atinge a floresta e como a floresta devolve isso. Agora, apesar dessa história ser bastante interessante, você poder jogar alguns elementos psicológicos nessa coisa toda, ele realmente não tenta inovar nesse sentido. Praticamente toda a história, você já viu essa história em outro lugar. Eu não estou querendo destacar a surpresa, mas o filme não te dá a oportunidade de esperar um pouco mais, de você levantar um suspense muito grande sobre o que são os seres da floresta. Na verdade, eu até gosto bastante da explicação que eles dão, mas ao mesmo tempo eles levantam alguns furos com isso. Então, toda a trajetória da família, de se defender desses seres da floresta, em interação com a população local, essa coisa é muito linear, é muito previsível, inclusive. Ele vai te dando indícios que você não vai ter grandes revelações na história toda. Então, conforme a história vai avançando, você vai percebendo que você já viu certas passagens, certas colocações e vários outros filmes. Você vai ter um pouco de Eu Sou a Lenda, Um Iluminado, e referências visuais, principalmente porque eles não usam muito 6G, eles não usam tanta computação. E pra mim foi o que brilhou no filme, né? Todas as maquiagens, todas as fantasias, tudo que é utilizado no filme, que não é computação gráfica, me chamou muita atenção, ficou bastante original, na minha opinião. Então, o filme brinca com alguns conceitos visualmente apelativos e bem executados, mas a história não te dá nada de novo. A história é só uma nova roupagem do que vocês já viram em diversos outros filmes. Então, é um filme que não vai te adicionar muita coisa, apesar dos efeitos serem legais, a ambientação ser maneira, os atores serem ótimos, a história não te traz nada de novo além do folclore irlandês e como ele é observado e exagerado, né? Durante o filme. Então, eu recomendo uma adição da floresta pra quem quer fugir desse aspecto, desse é hollywoodiano, americanizado, e conhecer um pouco do terror europeu, né? Uma coisa mais britânica, um pouco mais sóbria e tal, e ver incríveis efeitos especiais. Porém, a história não é tão grande coisa, né? Uma mistureba de vários conceitos que a gente já viu. E se você não achar esse filme nos cinemas, você não precisa se esforçar pra ir do outro lado da cidade, de outra cidade assistir esse filme, porque realmente não vale a pena. Ele já saiu lá fora no ano passado, então logo você vai achar ele em diversos e-mails de vídeo on-demand, ou na internet, enfim. Você vai ter outras oportunidades de ver esse filme. Não é um filme que inova, não é um filme obrigatório, mas quem gosta de efeitos especiais, efeitos práticos, principalmente, pode ser alguma coisa interessante pra se olhar. Eu só vou destacar a cena que o pai pega uma foice flamejante e vai explorar a floresta. Isso visualmente ficou muito incrível, ficou muito maneiro de se ver. Mas fora isso, eu não acho que vale a pena ver nos cinemas, não. Espero um pouquinho e assiste em casa depois. Agora, se você já assistiu esse filme, diz pra mim aqui nos comentários o que você achou desse filme, e não se esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou dessa crítica, e se inscreva no canal pra saber dos próximos filmes, próximas promoções, próximos estudos aqui do canal Hora do Terror. Eu sou o Fernando Antifon, muito obrigado até aqui, e até o próximo filme. Valeu!